Jovens enfrentam o medo do cancelamento na internet. Organização para a cooperação e desenvolvimento econômico eleva a estimativa de crescimento do mundo para 5,6% em 2021. E ainda, cientista político fala sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A cultura do cancelamento tem chamado a atenção por tratar-se de uma onda que incentiva pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas, públicas ou não, do meio artístico ou não, em razão de erro ou conduta reprovável. Nos termos da definição da palavra cancelar, a ideia do movimento é literalmente eliminar e tornar sem efeito o agente do erro ou conduta tido como responsáveis. Em um período cheio de incertezas, muitos jovens podem ter problemas no comportamento devido à pressão nos estudos, isolamento social por causa da pandemia e até atitudes que podem viralizar na internet. Nem tudo o que é feito pela internet faz bem. O anonimato da rede contribui para que comportamentos negativos ganhem força. Estamos na era do cancelamento. Quando um indivíduo ou um grupo, ele se posiciona frente a algo, paralelamente, do outro lado do muro, digamos assim, também existe um indivíduo ou um grupo de pessoas que defende algum tipo de ideia, tem uma base ideológica. Então, por ela não concordar com essa opinião ou com o posicionamento desse indivíduo ou grupo, ele vai dar ação a essa cultura do cancelamento. Há algum tempo, o bullying era a grande preocupação. Hoje, é o cancelamento. São duas ações que têm como base a falta de respeito e de empatia. O impacto sobre o cancelado é incalculável, ainda mais se for jovem, sem o desenvolvimento dos controles emocional e mental. O jovem está na formação da sua personalidade. E quando ele é excluído, principalmente essa questão da base da sua personalidade, ou seja, ele cresce se perguntando, será que eu tenho a abertura, será que eu tenho o direito de colocar a minha opinião? Mas isso também traz um discurso de questão de humanidade, digamos assim. Porque o indivíduo tem o direito de se expressar, assim como o jovem também tem o direito de se expressar. Porém, é uma questão também de maturidade. Será que o que eu estou falando, eu tenho transparência? Eu tenho consciência daquilo que eu falo? Os pais podem contribuir para que o cancelamento virtual não apague o brilho de seus filhos. O problema pode ser identificado e a solução começa em casa. Principalmente quando o filho ou a filha, eles começam a se isolar. Porque é gerado medo, é gerado um pânico, porque o jovem, ao ser excluído, por não ter uma maturidade de vida ainda, é comum que ele se isole. É comum que ele se feche no seu mundo. Então é importante os pais ficarem atentos aos sinais dos filhos. Muito cuidado com qualquer atitude aí na internet. E agora a gente vai até o estúdio da Rádio América M750 para a nossa conversa de todas as manhãs com o apresentador Giovanni Rodrigues, ele que traz para a gente os destaques da programação desta quarta-feira. Bom dia para você, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Muito bom dia a todos. Olha só, vamos começar falando do Tribuna Livre daqui a pouquinho às 11 horas da manhã com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. E o Tribuna Livre de hoje vai conversar com o presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Bruno Farias. O bate-papo é sobre a aplicação das vacinas e o seu protocolo. Afinal, pode ser feito algum registro no momento da vacinação? Você não pode perder hoje a partir das 11 horas com o nosso amigo Rafael Nobre. E o Tarde Viva desta quarta-feira vai falar o seguinte, olha, ao atravessar a linha dos 40 anos, muitas mulheres tem a reviravolta hormonal que acontece aí no corpo feminino. A menopausa pode ser um período difícil para a maioria delas e está aí, olha, preparadas para atravessar esse momento e é essencial para uma vida mais saudável e equilibrada. Quer saber mais? Fique ligadinho no Tarde Viva hoje a partir da 1 da tarde com nossa amiga Janaína Regiane, jornalista Janaína Regiane. E o Falando de Vida, hoje à tarde vai falar o seguinte, olha, na próxima segunda-feira, dia 15, 15 de março, o Sassége, o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, completa 98 anos. A atuação do Sassége intensifica o compromisso evangelizador e qualifica a história centenária da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o Falando de Vida vai trazer todos esses detalhes, tá bom? A partir das 4h30 da tarde com a nossa amiga jornalista Lina Freire. Vamos falar agora do fim de noite com Rosemar de Oliveira. Você está convidado para participar da celebração eucarística no Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida, na entrada principal do campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Os encontros ocorrem aos domingos. Você vai conferir todos os detalhes no fim de noite, hoje com Rosemar de Oliveira, a partir das 10h30 da noite. Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750 e também na Rádio Cultura AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Muito obrigada pela participação, Giovanni. Um ótimo dia para todos vocês aí na Rádio América M750. O André Cristino já chegou por aqui, e vai atualizar todos nós sobre as principais notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. André, para começar, claro, como sempre nos últimos tempos, vamos falar da situação do coronavírus, que é preocupante, né? Sim, muito preocupante. Vamos trazer os números aqui de Belo Horizonte. Mantiveram uma certa estabilidade com aqueles números apresentados ontem. Vamos dar uma olhadinha neles. A taxa de transmissão aumentou um pouquinho, ela subiu para 1,16, era 1,15. Ocupação de UTI estava em 85,4, caiu para 85,3 e a enfermaria se manteve nos mesmos 69,6. É considerado, então, uma estabilidade pelos números. Os números totais de casos, nove pessoas morreram de anteontem para ontem, né? Que o relatório saiu na tarde de ontem. Já são, no total, 2.832 mortes em 118.929 casos confirmados. E para a gente ver o número de vacinados, já aumentou um pouquinho esse número, agora já são 141.702 pessoas que receberam a primeira dose da vacina, 72.606 receberam a segunda dose, ainda é um número muito baixo. E falando em vacina, ontem chegou o novo carregamento no aeroporto de Confins, né, André? Foi o sétimo carregamento, né, que chegou a Minas Gerais de vacinas. Ontem foram 303.600 doses que chegaram, elas já foram encaminhadas para o centro de distribuição, a que fica aqui em Belo Horizonte. E, a partir de amanhã, essas vacinas passam a ser distribuídas para as regionais dentro do Estado. De acordo com o governo, essas vacinas agora são para começar a vacinação de idosos que tenham entre 75 e 79 anos, mas aí vai depender de cada município como é que está a campanha de vacinação dos idosos com mais de 80 anos para ver se, de fato, vão conseguir avançar no plano de vacinação. Aqui em Belo Horizonte, eles seguem esse plano de vacinação de pessoas entre 85 e 80 anos. Hoje, por exemplo, começa a vacinação para quem tem 81 anos amanhã, para quem tem 80 anos. E até sexta-feira, todo mundo de 80 a 85 anos pode receber a primeira dose da vacina. Se a gente for somar os sete carregamentos que Minas já recebeu, foi um pouquinho a mais de 2,1 milhões de doses recebidas pelo Estado. É um número baixo, se a gente levar em consideração que só em Belo Horizonte são necessários cerca de 4 milhões, ou seja, o dobro do que chegou até agora precisaria para imunizar apenas a capital do Estado. E a expectativa é grande por parte de toda a população, de todos nós, né, gente? Para que sejamos todos imunizados o quanto antes. Agora, André, há uma preocupação do governo federal em relação à possibilidade de faltar vacina? Há uma grande preocupação com essa possibilidade. O governo diz que não tem insumos para a produção de vacinas no mundo. E aí até enviou, por meio do Ministério da Saúde, enviou um documento para o embaixador da China no Brasil, pedindo para que ele converse com a Sinopharm. É um outro laboratório chinês. Hoje, o governo tem a parceria com a Sinovac, que é quem produz o Coronavac junto com o Instituto Butantan. E eles querem ver se a Sinopharm teria possibilidade de oferecer 30 milhões de doses de vacina para o governo brasileiro. Ainda não há uma negociação com a Sinopharm. O governo brasileiro nunca procurou o laboratório, mas a vacina da Sinopharm já provou uma eficácia de 79,3%. Então, o Brasil tenta aí um novo caminho. Hoje, o Brasil tem alguns acordos já fechados, outros encaminhados. Se todos eles forem concretizados, o Brasil já teria garantido aí mais de 540 milhões de doses, o que daria para imunizar toda a população. O problema é que essas doses, o prazo para receber é muito longo. Então, o governo tenta garantir o maior número de doses possível e o mais rápido possível, mas não é fácil. Vale a gente lembrar que no ano passado, a Pfizer ofereceu um contrato de 70 milhões de doses para o governo brasileiro e o presidente Jair Bolsonaro recusou. Pois é. E agora as consequências estão aí. Andréia, vamos deixar de falar um pouco de coronavírus de vacina. Para falar de MOV, tem uma investigação relacionada à construção das cabines aqui na capital? Tem uma investigação. Uma investigação já antiga e ganhou um novo desdobramento. Foi montado um comitê para avaliar o contrato, se houve ou não um superfaturamento nas obras de construção das 37 cabines do MOV aqui em Belo Horizonte, nas avenidas Pedro I, Cristiano Machado e também na Antônio Carlos. O MOV foi construído em 2012 e 2015. A empresa Comstrans, lá de São Paulo, foi quem fez o consórcio Comstrans, o TC, foi quem fez essa obra, recebeu cerca de 72 milhões de reais para concluir essa obra. Em 2019, já foi feita uma primeira investigação que apontou que pode sim ter havido irregularidades no pagamento, superfaturamento. Ainda não se sabe o valor, se de fato houve ou não. Mas aí foi dado esse segundo passo. Agora foi criada uma comissão que vai analisar a fundo os contratos, a forma como foi feito esse pagamento e vai seguir como base um documento do Tribunal de Contas do Estado. E aí será mais fácil, então, se descobrir se de fato houve ou não alguma irregularidade na construção das cabines do MOV na capital. Mas para fechar nossa conversa, depois de todos os desdobramentos envolvendo aí o ministro Fachin, o ex-presidente Lula, o Sérgio Moro também está nessa lista aí de notícias atualizadas, né? O que você tem para a gente? Pois é, ontem foi retomado o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição é para julgar se ele agiu de forma imparcial quando julgou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo caso do Triplex no Guarujá. Esse julgamento tinha começado em 2018. Naquela época, a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Edson Fachin votaram contra a suspeição. Ou seja, eles disseram que o ministro, o juiz Sérgio Moro, foi imparcial no julgamento. Ontem o julgamento foi retomado e aí o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição. Ou seja, disseram que o juiz foi parcial. O placar ficou empatado em 2x2. De acordo com Gilmar Mendes e com Lewandowski, não se pode combater o crime cometendo um novo crime. E aí, pela sentença deles, eles julgaram que o ideal seria anular a condenação de Lula e, inclusive, todas as provas que foram levantadas. A forma da investigação teria sido corrompida, com o juiz interferindo na forma como o Ministério Público agiria. Após esse anúncio, o último ministro, que é a segunda turma que está votando, são cinco ministros, o Nunes pediu vistas do processo. Ou seja, ele pediu um tempo para analisar o processo para poder dar o voto dele. E aí, o que, para grande surpresa, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, que tinham votado a favor de Moro, disseram que farão um novo voto. Ou seja, o Moro pode perder esse processo no STF e aí colocaria em xeque a Operação Lava Jato. Uma história que promete muitos desdobramentos ainda, né, André? E não tem prazo para acabar. Não. André, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, a vacinação contra o novo coronavírus e o mega plano de resgate econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer mais do que o previsto para 2021. A OCDE elevou a estimativa de crescimento mundial para 5,6%. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos explicou que as perspectivas econômicas mundiais melhoraram claramente em consequência do avanço progressivo de vacinas eficazes, do anúncio das novas medidas de apoio em alguns países e de sinais que mostram que as economias se acomodam melhor do que o previsto às medidas de restrição. Por si só, o plano de US$ 1,9 trilhão para reativar a economia dos Estados Unidos contribui em um ponto percentual a esta revisão de 1,4 ponto do crescimento mundial. Graças a essa injeção em massa de liquidez, os Estados Unidos, que representam 20% de todas as mortes registradas na pandemia, deve registrar o dobro na taxa de crescimento do PIB em comparação com a previsão de dezembro, com 6,5%. O aumento da previsão de crescimento é mais modesto para a zona do euro, onde o programa de vacinação é mais lento. O PIB da região deve ter alta de 3,9% este ano, enquanto no Reino Unido a projeção é de avanço de 5,1%. A China, motor do crescimento mundial, que registrou uma disparada de 60% das exportações em janeiro e fevereiro, em ritmo anual, deve registrar crescimento de 7,8%. Mas o país com a maior previsão de recuperação é a Índia. Após uma queda de 7,4% em 2020, o PIB do país deve crescer 12,6% este ano. E daqui a pouco, o cientista político analisa a decisão do caso Lula. Voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto